Música Vida Animal na TV Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Animal na sua TV. Bom dia para vocês aí de casa, bom dia para todos do Rio Grande do Norte Natal que acompanham o nosso programa através do portal Pets Club. E o programa de hoje pode ser conferido após as 14 horas pelo nosso site. É só entrar lá e clicar no link quinta-feira. Seu animal de estimação tem sérios problemas de comportamento? Educação Animal de volta aqui no Vida Animal na TV. Agora sobre o comando do adestrador William Bueno do Cão Maior Adestramento. Pet Model. No Pet Model de hoje a Cintia Azada vai falar sobre chocolate. Mas depois dos nossos intervalos eu fico esperando por vocês. Música Estamos de volta com mais um Pet Model. E no programa de hoje iremos falar sobre chocolate. Eu adoro chocolate. Vocês aí de casa também devem adorar. Imagina seu cãozinho indo para casa agora com cheirinho de chocolate. Eu vou conversar com o Eduardo Rolim aqui do Camarim Centro de Beleza. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cintia. Eduardo, agora as pessoas que são apaixonadas por chocolate podem vir no salão fazer essa hidratação? Com certeza. Deve. Hidratação é sempre bom. Além do cheirinho de chocolate, o que mais essa hidratação proporciona? Bom, Cintia, a hidratação de chocolate tem uma durabilidade menor. Mas é uma hidratação muito boa, que além do cheiro de chocolate, devolve o brilho para os cabelos, dá mais sedosidade, mais vida. Ela não chega a uma hidratação, no caso, igual nós falamos na semana passada, da cauterização, que é para eliminar pontas duplas. É uma hidratação com um processo mais longo mesmo. Apesar dela não ser profunda, ela pode estar sendo feita com frequência? Sem dúvida alguma. Os cabeleireiros normalmente falam para as clientes estarem retornando ao salão de 15 em 15 dias. Ou a cliente que tem o costume de estar fazendo em casa, seria bom sempre de 15 em 15 dias. Ela é indicada para todos os tipos de cabelo? Sem dúvida alguma, todos os tipos de cabelo. E agora fica a dica para vocês aí de casa, apaixonados por chocolate, hidratação de chocolate. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, Cíntia. Agora eu vou conversar com o Rony, lá da Dog Clean. Bom dia, Rony. Bom dia, Cíntia. Quer dizer então que os cãezinhos podem ir para casa com cheirinho de chocolate agora? Isso, pode ir com cheirinho de chocolate. Além das tinturas, o kit de cauterização, como eu já tinha mostrado, as máscaras, Dog Clean agora está com Max Hidratação de Chocolate. Que é uma boa e está saindo com cheirinho de chocolate e muita gente está adorando. E é indicado para todo tipo de pelagem? Isso, para todo tipo. Tanto pelagem curta, média e longa. Lógico que ele vai estar tendo mais efeito em uma pelagem mais longa. Porque como o pelo é mais longo, vai estar agindo mais, né? E de quanto a quanto tempo é indicado? Olha, vai do cliente e da pessoa do banho tosa indicar. Eu tenho esse aqui maior, que é para pessoa de banho tosa, e tem um menor que são para os clientes, né? Então, a pessoa que quer estar adquirindo o kitzinho menor para o seu cachorro, pode estar adquirindo. E a pessoa do banho tosa também. Então, às vezes a pessoa quer fazer de 15 em 15 dias, ou quer fazer toda semana, pode fazer. A gente pede que pelo menos faça uma vez no mês, uma hidratação no pelo. Que é bom para todo e tipo de cachorro que tem pelo longo. Estou vendo ali os passos? Isso, eles são cinco passos. Aqui tem o shampoo, higienizador e hidratante. Aí tem o segundo passo, que é o fluido reconstrutor. O terceiro passo, que é a hidratação. O quarto passo, que é o antifreeze, que já é para a parte de secagem. E esse aqui, que é o que deixa o cheirinho de chocolate mesmo, é a parte final. É a Delcolônia de Chocolate Doc Clean. Quer dizer, então, que esse é o responsável pelo cheirinho de chocolate? Isso, esse mesmo. Vou espirrar só para você sentir, para você ver. Nossa, gente! E tem cheirinho de chocolate mesmo. Agora vamos ver como funciona nos animaizinhos?